Bom, Sakamoto, já que a gente está falando aqui de impasses regionais, aproveitando esse gancho, vamos dar uma olhada porque hoje a pesquisa Quest trouxe os números para disputar a presidência da República e há o recorte interessante da gente analisar, que é o recorte por regiões. Vamos ver o desempenho de Lula e Bolsonaro, que são os dois melhores colocados nas pesquisas, nas regiões, segundo a Quest. Na região Nordeste, Lula tem 61% das intenções de voto, Bolsonaro 20%, outros somam 9%. No Sudeste, Lula tem 37%, Bolsonaro também tem 37%, outros somam 13%. Na região Sul, Lula tem 41%, Jair Bolsonaro 32%, outros somam 13%. No Centro-Oeste, Lula tem 40%, Bolsonaro 35%, outros somam 13%. Já na região Norte, Lula tem 40% das intenções de voto e Jair Bolsonaro 37%, a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos dessa pesquisa. O que dá para a gente aprender desses números? Qual é o desafio de Bolsonaro e de Lula para cada região? Sakamoto. O que é o desafio de Bolsonaro e de Lula para cada região?